Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sou André Pontes, do site Coluna da TV, e olha só, gente, hoje eu falo sobre a Fazenda 12, que está nos últimos programas, nos últimos dias, não é mesmo? Quinta-feira é a grande final, Jojo e Biel já garantiram a final, já estão na final, teve aquela roça ontem e a Lídia foi eliminada. E hoje está na roça, na verdade, o Lipe, a Thaís e a Stéfani, lembrando que teve aquela prova no domingo, e o Lipe venceu a prova e ele quis levar com ele para a roça, digamos assim, a Thaís e a Stéfani. E aí ontem, teve, ontem à noite, teve uma lavação de roupa suja lá, os eliminados, todos eles voltaram para o programa, discutiram todos os assuntos lá dentro, vocês viram, vai para o ar hoje ainda, na verdade, só o pessoal que assiste o Play Plus que assiste. E na hora de se despedir, o Lipe foi de se despedir do Lucas Self, que foi um amigo dele lá, ficaram bem próximos, e aí o Lipe perguntou para o Lucas sobre essa roça de hoje que ele está, e aí, está tudo bem? O que vai ser? O Lucas não falou nada, mas ele fez um sinal com a cabeça negativa, ou seja, dando a entender que o Lipe seria o eliminado de hoje, porque, de acordo com todas as enquetes, as principais enquetes do UOL, o Lipe é apontado como o peão que vai sair, o menos votado, Thaís está em primeiro lugar, e a Stéfani em segundo. Então, ou seja, o Lucas Self já passou uma informação para o Lipe. Ou seja, estragou toda a surpresa, né, gente? Porque se ele não tinha ideia do que estava acontecendo aqui fora, como ele já voltou de várias roças, talvez ele teria a ideia de que ele está forte aqui fora, só que nas enquetes está dando que ele vai sair, né? E assim, o Lucas Self está errado de falar? Não, porque voltou para a fazenda, obviamente que eles vão passar informações, né? Eu nunca vi isso na história de um reality show, os eliminados voltarem e passarem informações, né? Claro que eles esticaram o programa, quer ter acontecimento, quer ter coisas, e aí o que eles fizeram? Fizeram a volta desses eliminados. Eles vão passar informação, né? Lavação de roupa suja que teve, tem que ser depois que o programa, acaba justamente para não ter esse problema de passar informações para os peões que ainda estão lá dentro, né? Ou seja, hoje, se o Lipe de fato for eliminado, vai estragar toda a surpresa, né? Ele já vai estar sabendo que é ele o eliminado da noite. Mas é isso, né, gente? Então, quinta-feira tem a super final aí da fazenda. Comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai ser o vencedor, Jojo, Biel, enfim, e os outros que voltarem dessa roça de hoje. Deixa seu comentário, sua opinião aqui, que eu quero saber. Meu Instagram é esse que está na tela, arroba André Ponte. Sigam lá, esse aqui. Convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook. É só procurar no Facebook Coluna da TV, que tem um monte de informações lá para vocês. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, ou está assistindo os nossos vídeos, assiste os nossos vídeos e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, continue ligados aqui no canal para não perder nenhuma informação, hein? E a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. E a gente se vê em outro vídeo.